Começando os produtos que estão abertos. Vou colocar aqui. Os cintos ficam organizadinhos, bem bonitinho. E eu deixo aqui, ó. Mas assim, gente, só pra saber, eu nunca comprei todas uma vez. Eu comprei duas pra testar. E vi que era legal, depois deu um tempinho e comprei mais. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um vídeo desse canal. E, lembra, eu, gente, inclusive estou com a mesma roupa do vídeo que eu gravei as compras dessas coisas que eu vou colocar aqui em ordem. Mas é que eu cheguei agora em casa e eu falei, ai, gente, preciso arrumar logo essa lavanderia. Porque, assim, ela está organizada. Eu já dei uma super organização, fiz até um vídeo pra vocês. Mas eu tô com um probleminha. Esse cadeirão do Nathanael, ele já quase não tá usando. Mas eu vou guardar pro próximo bebê, não vou me desfazer. Então, eu tô pensando se eu vou deixar ele aqui em casa, se eu vou levar ele pra casa da minha sogra, que lá é onde eu tenho onde guardar. E, enquanto isso, ele está aqui na lavanderia. Então, minha lavanderia parece que está entulhada, mas não está. E o que eu vou fazer hoje? Colocar, gente, os organizadores nos lugares. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô muito, muito, de verdade. Eu não sou uma pessoa que fica, ai, tipo, ai, ansiosa. Eu não sou ansiosa, mas eu estou animada, sabe? Eu tô empolgada pra ver como que vai ficar, porque é algo que eu queria muito fazer. Fazer há muito tempo. Então, eu já vou gravar esse vídeo pra vocês. Tipo, a gente tá num final de semana à noite e não quero saber. Só quero fazer pra ver o resultado que vai ficar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o antes, como está. E vou mostrar o depois, com as caixinhas organizadoras. Eu até deixei elas aqui, ó. Ó, são essas daqui que eu mostrei no vídeo pra vocês, tá? Vou mostrar de novo a marca, só pra vocês, se quiserem, tá? Essa daqui eu comprei em loja física, não comprei em loja online, então não tem link. Se eu achar um link, geralmente na Amazon, são melhores, assim, sabe? Qualidade e tudo mais. Eu deixo pra vocês. Caso contrário, eu não vou deixar, tá? Não vou indicar algo que eu não sei o que é, não tenho certeza. Então, eu vou colocar isso daqui e... Pera aí. Ai. E eu vou também colocar esse pote aqui, ó. Eu vou transferir o... Como fala? O sabão em pó. Então, eu já vou aproveitar e fazer isso, tá? E vocês fiquem aí acompanhando comigo. Eu... Ai. Só não quero fazer muito barulho. Porque é essa hora que o bebê tá dormindo, né? Gente, aqui tem mais umas coisinhas que eu comprei, que eu mostrei no vídeo. Algumas eu já coloquei no lugar. Outras estão aqui que eu vou arrumar agora e destinar pros lugares. Bom, agora eu vou colocar aqui o sabão em pó, né? Porque já dá um ar de organização. Pronto. Ai, gente. Como eu tava querendo isso daqui, sério. Só tenho que fechar direitinho. Deixa aqui que eu vou... Ó, não tá muito ruim. Porque eu já tinha arrumado. Só que assim, como não sou só eu que mexo aqui, então acaba que dá uma leve bagunçada. Mas eu vou tirar e vou organizar tudo de novo nesses organizadores, tá? Então, vou mostrar esse processo pra vocês. Vou começar com os produtos que estão abertos. Olha, gente, vai caber... Acho que tudo aqui. Tô bem feliz. Ai, meu Deus. Olha, acho que a Cândida talvez... É, e o meu negócio de álcool. Agora eu tô pensando. Olha, gente, como ficou bonitinho. Ai, amei. Deixa eu trazer essas coisas pra cá. Vamos ver. Nossa, olha, gente. Tcharam! Nossa, como muda. Agora eu preciso só fazer etiquetinhas novas. Por enquanto eu vou deixar essas daqui que estavam já. Porque ela tá saindo. Bom, vou ter que fazer etiquetinha nova. Ai, esses daqui são produtos novos. Eu vou... E o Deus, tá pesado. Eu gosto de sempre deixar a fileirinha assim, sabe? Eu... Ui. É que eu não tenho onde apoiar, né, galera? Mas é isso. Eu gosto de deixar a fileirinha com os mesmos produtos. Que fica visualmente melhor, né? Eu acho que eu vou até... A mesma marca não tem duas, então... Olha, gente, como fica lindo. Tipo assim, pra quem ama organização, isso daqui é o... Top do top. Tem nem o que falar. Deixa eu colocar ali. Ai, olha. Tá vendo? Eu monto a fileirinha. Deixa eu colocar aqui. Aí eu... Vai ficando bem arrumadinho. Ficou. Agora, gente, esse daqui... Eu acho que eu nem vou mexer. Porque é coisa de... Das minhas plantinhas. Eu tava até pensando em tirar daqui. Porque eu uso pouco, sabe? Esses daqui eu uso pouco. Que é coisa de plantinha. Eu acho que eu vou colocar do outro lado. Pronto. Liberei aquele espaço. E olha, gente. Ainda eu tenho mais uma. E eu vou colocar essas coisas aqui de lavagem de roupa. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Mas eu acho que vai. Esse daqui é meu ferro. Eu deixo ele aqui. Porque eu acho que fica mais fácil pra mim. Mas tô pensando também se eu deixo aqui. Eu só mudo por outro lado. Mas vamos ver. Vou passar aquelas coisas pra cá. Gente, eu ia guardar esse potinho. Mas eu não sei. Eu falei. Vou guardar que eu acho que eu vou usar. Mas eu... Não tô usando esse negócio aqui pra nada. Eu não consigo nem imaginar a utilidade. Então, acho que eu vou descartar. Esse daqui é a reposição do shampoo do Nathanael. Como eu tenho outro que tá novinho, então eu vou descartar esse daqui também. Ai. Esse daqui são meus paninhos. Olha, já tão... Tão cansados. Coitados. Mas eu deixo aqui no fundinho. Gente, vocês não vão acreditar. Ficou a coisa mais linda. Assim, né? Você vê como é rápido organizar as coisas. Quando você tem os equipamentos certos, tudo foi. Eu vou mostrar pra vocês verem a diferença e que sobrou espaço pra eu melhorar. Olha isso, gente. Olha essa transformação. O que vocês acham? Eu amei. Olha. Eu tinha que arrumar isso daqui hoje, gente. Senão eu ia desmaiar. Mas eu tô muito feliz. Muito, muito satisfeita. Só vou colocar as etiquetinhas agora. E ó. Esses daqui eram que estavam, gente. E tava dando super certo. Tava usando. Tava bom. Mas, graças a Deus, eu consegui trocar. E eu tô muito feliz, sabe? Passa um outro ar, assim. Nossa, gente. Maravilhoso. Tô muito feliz. Ó. Já lavei esses daqui que eu vou guardar, claro. Que eu vou arrumar onde colocar eles. Porque, gente, itenzinho de organização é assim. Não é porque você, tipo, tirou daqui e vou jogar fora. Não. Isso daqui, gente, é joia preciosa. Eu vou guardar. Inclusive, eu tava olhando. Acabei de tirar a etiqueta, gente. Era da Tokstok isso daqui. Minha sogra que me deu. Então, assim, são de ótima qualidade. Então, vale muito a pena guardar. E agora, sabe aqueles dois itenzinhos que eu comprei? Que é aquele de tecido e a cestinha? Eu vou mostrar pra vocês onde colocar pra poder ganhar espaço, tá? Esse vai ser um videozinho rápido, prático, com como aplicar os produtos de organização. Esses produtinhos mais baratinhos, sabe? Mas que, meu, faz toda a diferença, sabe? R$ 9,99 cada um desses. E olha isso, gente. Fala sério. Não dá outra vida. Não. Fala sério. Não. Ai, eu amo, sério. Ai, organização pra mim é a base da vida, sério. Nosso Deus é um Deus organizado. Nossa vida tem que ser organizada, assim. Tudo bem, tem gente que ainda não consegue, mas eu creio que, em nome de Jesus, aqueles que buscam, eles conseguem. Então, é isso, gente. Dedicação e o mínimo, sabe? O mínimo de esforço. Eu já creio que dá, dá pra ter uma vida melhor, sabe? Gente, aqui eu vou mostrar um lugar onde eu... Vocês viram, né? Eu não sei se já foi ou vai ainda a organização que eu fiz aqui no guarda-roupa, que ficou sensacional modéstia a parte. Não é porque que eu fiz, não. Mas, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui um nicho pra colocar a minha bolsa, tipo, as minhas coisas quando eu chego, sabe? Eu não tenho na minha casa, sabe, um aparador pra colocar essas coisas. Então, eu defini, acabei, assim, tipo, organizando o meu guarda-roupa e liberando o espaço, entendeu? E eu amei. Porque aqui eu coloco a minha bolsa, que tá em uso, e consigo colocar as minhas coisinhas dentro de um cestinho. E o cestinho, ó, é esse aqui, que eu comprei na Minessau, que eu paguei R$9,99, gente. Tudo é R$9,99, mas é verdade, viu? Acredita em mim. E aqui, ó, eu deixo as coisinhas. Aqui tem uma sacolinha do exame que eu tô fazendo, eu guardei a sacolinha, um desodorantezinho que às vezes eu uso aqui. E esse, né, deixo aqui pra ficar mais fácil. Aqui, ó, acabei conseguindo deixar a minha bolsa, então foi bem legal. Ah! E eu vou mostrar pra vocês. No vídeo, gente, eu mostrei que eu tinha comprado uma garrafinha, né? E aí, por que que eu comprei a garrafinha? Essa minha bolsa, ela é bem pequenininha, assim. Pequena, né? Em vista de algumas coisas que as pessoas usam. E eu queria uma garrafa aqui dentro. E olha, gente, como ela encaixa perfeitamente aqui. Eu... Aqui, a minha bolsa tem umas coisas muito maiores do que eu deveria. Tipo, eu tenho meu tripé, meu fone, enfim. E aí, eu coloco aqui, ó, a minha carteira em pezinha. A minha chave, eu deixo aqui, ó, no fundinho. Meu alquinho em gel. E aí, eu coloco aqui a garrafinha. Aí, eu coloco o álcool em gel. Esse tripé não fica aqui, ele fica ali. É que eu levei ele. E eu deixo aqui no cantinho, ó, o meu fone de ouvido. Pra ir pra academia. Então, quando eu fecho a bolsa, ó... Tá vendo? Gente, tem uma garrafa d'água aqui de 350ml. Então, assim, eu amei. Surreal. Achei sensacional. Então, super ridículo. Esse foi R$11,99, tá? Não, foi R$9,99. E esse eu comprei na... Acho que foi na Daiso que eu falei pra vocês. Acho que foi na Daiso, né? Enfim, mas achei ótimo. Ah, e agora eu vou mostrar o outro cestinho. O que que eu fiz com ele, tá? Gente, aqui é a parte onde eu deixo as minhas calças, né? Aquelas assim, com penduradinhas. Mostrei também no vidinho de organização pra vocês do guarda-roupa. É, meu guarda-roupa é bem pequeno. Eu coloquei como mini guarda-roupa. Porque pra uma mulher é bem pequeno. E eu tenho cintos, né? Que eu uso. E aquele cestinho pequenininho, sabe? Que eu também paguei R$9,99. Eu coloquei aqui, olha. Olha que legal que ficaram os meus cintos aqui. Tá vendo? E, gente, eu amei. Porque, ó, os cintos ficam organizadinhos. Bem bonitinho. E eu deixo aqui, ó, no cantinho do guarda-roupa. Não me atrapalha em nada. E fica, tipo, bonitinho e organizado. Então, eu acho que é uma dica super legal pra vocês aplicarem. Fora que esses cestinhos dá pra fazer várias outras coisas. Mas aqui, no meu caso, eu usei pra colocar os cintos. E eu simplesmente amei. Achei que ficou super legal. E, gente, aproveitando que a gente tá nessa onda de itens organizadores. Não são itens que eu comprei na última comprinha que eu mostrei pra vocês. Mas eu acho super válido de mostrar. Porque é muito legal pra vocês organizarem a gaveta de vocês. Aqui, essa última gaveta, é uma coisa que eu coloquei. Aqui eu deixo as capinhas do meu celular. E os meus óculos. E, dentro dessa caixinha, olha que legal. Ela coube certinha aqui e ela tem tampa, gente. Olha que lindinha, tá vendo? E aqui eu deixo algumas baguncinhas. Porque a gente tem bagunça, é normal. Às vezes acontece mesmo e tudo bem. Então, eu deixei dentro dessa caixinha. O que me ajuda a, visualmente, ficar melhor. E eu sei exatamente o que tem aqui. Então, não preciso ficar me preocupando em procurar. E, ó. Ela encaixa, fica perfeita. Então, eu uso pra isso essa minha gavetinha da cabeceira. Agora, essa primeira gaveta, eu acho que é a mais legal, assim, com relação à organização. O que eu fiz com ela? Olha, gente. Ela é uma gaveta onde eu tenho as minhas bijuterias, né? Tenho joias também. E o que eu fiz? Eu comprei... Quantas caixinhas? Eu tenho sete caixinhas dessas de acrílico. E elas são maravilhosas. Tá vendo que elas têm seis divisões. E aqui, o melhor dela é que ela é transparente. Então, você consegue ver o que tem embaixo. Então, não atrapalha, assim, a visualização. E ela tem esse fechuzinho aqui, ó. E é só você fazer um cliquezinho e ela abre super fácil. Então, eu achei super legal porque, ó, tá vendo? Bem fininha. Eu organizo aqui minhas coisas. Eu coloco até minhas presilinhas de cabelo, ó. Aí, eu faço por seção, tá vendo? Essa daqui é uma seção diversas. Mas, igual essa, é só de colar, só de brinco. E eu tenho uma vazia também. Eu deixo uma vazia aqui. Por quê? Se eu for viajar, coisa e tal, eu já tenho uma onde eu posso ir montando os itens que eu quero levar. Então, isso é bem legal. Outra dica bem valiosa. Essas caixinhas de acrílico eu comprei no Calunga. Eu acho que eu paguei... Não paguei muito caro nelas. Não sei se na época foi uns 13 reais cada uma. É, tudo bem. Multiplicando por 7. Mas, assim, gente, só pra vocês saberem. Eu nunca compro tudo de uma vez. Igual eu comprei duas pra testar. Aí vi que era legal. Depois deu um tempinho e comprei mais. Porque aí você não compra tudo de uma vez que não pesa tanto, né? Às vezes a gente não tem todo o dinheiro pra investir. Igual se eu for comprar 7 de uma vez. Ia dar quase uns 100 reais, né? Mas, quando a gente vai comprando aos poucos, é melhor que a gente vá se programando e compra. E uma coisa que eu deixo aqui também dentro dessa gaveta é esse... Isso daqui é um... Tipo um pulizinho. Esse daqui eu comprei na Tokstok, mas vários lugares vende. Ele é de vidro. E o que eu faço? Às vezes eu chego, tô cansada e eu quero tirar as minhas bijus, né? Aí eu tiro e ao invés... Às vezes você não... Né? Tipo, chegou. Ai, meu, não quero organizar agora. Vou, tiro e coloco aqui dentro. Pra não deixar jogada, espalhada em qualquer lugar. Então, eu deixo aqui. Aí no outro dia, quando eu for pegar ou trocar de biju ou pegar ela mesmo, eu já sei que tá aqui. Aí eu deixo aqui do ladinho da minha cama, ó. Fica super tranquilo. Durante o dia eu não deixo, porque se o Nathanael vem aqui, gente, ele paca isso no chão e já era. Então, eu deixo aqui, ó. Tem um cantinho especial pra ele, gente. E é isso. Essa minha segunda gaveta eu deixo assim e eu amo. Amo mesmo. E meninas, foram essas as minhas dicas hoje de organização. Eu quis mostrar um vídeo bem real, assim, sabe? Mostrando mesmo o que eu fiz com os itens que eu comprei. Porque às vezes vocês devem falar, meu Deus, tô comprando essas coisas. Mas e aí, o que que eu faço? Às vezes a gente só falando assim, ah, coloca na lavanderia. Não ilustra tão bem, né? O que a gente tem em mente, né? Porque, igual, eu falo que a organização, ela é algo que é um dom, assim. E aqueles que buscam, realmente eles alcançam. Só que assim, quando a pessoa está no processo, quando ela ainda não sabe o que fazer, quando ela ainda, tipo, ai meu Deus, não sei o que fazer. Então, é mais difícil. Então, é bacana, assim, você ter alguém pra te ajudar e te guiar. E eu espero que eu tenha sido essa pessoa hoje nesse vídeo pra vocês. Mostrado como, de fato, a gente pode utilizar utensílios simples, gente. Simples e baratos pra melhorar a nossa vida, né? E deixar mais funcional, igual a parte da lavanderia. Gente, eu tô tão feliz. Meu marido foi agora ver e ele falou, nossa, ficou muito top. E, gente, eu vejo e o visual importa muito. Imagina, você entrar ali na lavanderia e tá tudo bagunçado. E tem novo, com usado, com, tipo, coisa de lavar chão, com coisa de lavar roupa. Gente, não é legal, entendeu? Não é legal. Você fica perdida, você perde tempo. Eu acho que o pior de tudo é perder tempo, igual. Ali, você chega, ah, vou limpar a casa. Aquela caixinha de itens em uso, você pega, pega o que você precisa. Acabou? Ah, vou olhar se tem na caixinha de estoque. Não tem? Ah, então vai pra listinha, tenho que comprar. Então, gente, facilita muito o fluxo da casa, sabe? Igual os cintos. Gente, cinto é uma coisa que venhamos e convenhamos. Não é algo fácil de guardar. Eu sempre tive muita dificuldade. E aí, quando eu tive essa ideia, assim, meu, vou colocar dentro de uma caixinha, facilitou a minha vida. Só que no começo não era uma caixinha bonitinha, assim. Era uma caixinha de sapato do meu filho, pequenininha. E, gente, me atendeu super bem, deu super certo. Eu usava ela até pouco tempo. Mas, graças a Deus, eu comprei essa daqui, que é super bonitinha. E atendo as minhas necessidades. A mesma coisa do itenzinho de colocar as coisas de bolsa. Também dá pra você pegar uma caixa de sapato. Se for escondidinho assim, beleza. Nem tem tanta importância ser uma caixinha de sapato e deixá-la daquela forma. Mas, se for uma caixinha que vai ficar exposta, você pode pegar, sei lá, um tecido, alguma roupa aí que estragou. Você vai em capa, sabe? Passar cola. Gente, tem várias formas. Mas, eu creio que, assim, é só a gente ter disposição e criatividade, assim. Criatividade nem precisa de tanto. É só você jogar no Pinterest, que ele te dá 50 mil opções. Mas, é mais disposição, sabe? Vontade de fazer aquilo dar certo. Essa semana mesmo, eu tava conversando com uma pessoa. E ela me falou que ela é uma pessoa organizada. Só que ela se perdeu. E, tipo, agora as coisas dela estão assim. Seja o que Deus quiser. E isso me entristece, sabe? Eu fico pensando, poxa, o que foi que aconteceu? Porque, quando a gente vive no caos, na zona, na bagunça, é tão triste, assim. A gente se sente... Gente, vamos lá. Não se sente triste. Fala sério. Quando você tá na bagunça, você não fica triste? Eu fico triste, gente. Meu guarda-roupa tava bagunçado, porque eu tava tentando esperar um melhor momento pra conseguir gravar pra vocês. Só que aquela bagunça atrai mais bagunça, gente. E é real. Por mais que a pessoa seja organizada, se ela está na bagunça, é muito difícil ela sair daquela bagunça se ela não tomar uma atitude racional. Porque você vai vendo aquilo se acumular, 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 quando você viu, meu, já era, entendeu? Você tá atolado, até o último, cansado e falando, não sei mais como sair. Chega, já falei demais. E é isso, gente. Queria aqui dar um up na vida de vocês. Que vocês saiam aí desse vídeo com aquela energia, com aquela vontade de arrumar e de deixar a casa de vocês mais aconchegante, mais organizada, tá bom? Tanto pra você que mora sozinha, pra você que tem família, mas que quando as pessoas entram ali, sintam uma paz. Uma paz que vem dessa organização, né? Nosso Deus é um Deus organizado, então eu tenho certeza que onde habita a organização, ele está lá também. Então é isso, gente. Se você gosta de vídeos assim, se você gosta de vídeos de organização, de rotina, de vlog, de receita, de viagem, eu já te convido a fazer parte dessa família. Nós somos pequenos ainda, mas eu sei que o senhor tem um propósito e que a gente alcança aqueles que realmente precisam disso. Então se você quer fazer parte dessa família, já clica aí no botão de se inscrever, já curte esse canal. E responde aqui pra mim, você vai sair desse vídeo como? O que você vai mudar aí na sua casa? O que você vai melhorar na sua casa, hein? Comenta aqui pra mim, quero saber, quero saber mais se esse vídeo te ajudou, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!